O que? Você achou que a Solana ia dar pau e eu não ia falar nada hoje? Eu tô avisando faz tempo, mas vamos lá, vou compartilhar aqui matéria com vocês. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e financeiro a nível Brasil e mundial. O negócio aqui tá internacional ultimamente. Tendo dito isso, então vamos aí ao vídeo, meus amigos. Então, ó, Explorador e nós da Solana Foundation ficam offline após bug afeitar a atualização. Bom, e por que eu tô fazendo toda essa encenação baitola aqui? A grande verdade é que eu já venho falando a respeito da Solana faz tempo. Ela tá toda hora sendo hackeada e o pessoal continua funfando dinheiro em cima dela. Mas vamos lá, vamos lá, vou compartilhar aqui tudo. Quem foi que escreveu? Foi a Saori Honorato. Então, isso aí é um abraço, Saori. Buggers inesperados continuam causando problemas no ecossistema da Solana em 2023. Desde sábado, está offline o explorador de blocos da blockchain e os nós de camada de procedimento remoto, o RPC, é sigla em inglês. Nós que conectam aplicativos e carteiras cripto à rede principal, rodados pela Solana Foundation. A confirmação que esses serviços estavam fora do ar veio na noite passada pelo perfil Solana Status no Twitter. Segundo eles, um bug encontrado na versão 1.14 de uma atualização de software deu início aos problemas. Abre aspas. O explorador da MyNet, Beta e Solana Foundation, Public RPC Endpoints, estava atualmente offline, pois o software do nó RPC está sendo atualizado. Seguindo um bug na versão de teste 1.4, explicou a empresa garantindo que o bug não impede a produção de blocos, nem afeta outros aspectos da rede. Apesar disso, a empresa revelou que o bug também atinge outros nós na rede que usam a versão teste, recomendando que os usuários nessa situação tornem seus softwares para a versão 1.13. Os nodes RPC são uma parte importante da estrutura de uma blockchain, pois permitem que aplicativos como carteiras de criptomoedas se conectem com a rede principal para transmitirem informações dos usuários e fazer interações. Mas enfim, você também não está aqui para ver eu ficar lendo esse texto todo, mas eu fiz questão de ler porque eu particularmente não tenho o conhecimento técnico avassalador para chegar aqui e dizer para vocês, olha, aconteceu isso na curva tal do código, né? Óbvio que o código não faz curva, né? Tem que dizer porque vai que... Enfim, então o que acontece, gente? É que a rede Solana, ela em uma média dos últimos 13, 14 meses, ela foi hackeada aí 12 vezes, ou seja, dá quase aí, quase um hack a cada 12 meses. E se você for incluir os bugs e paralisações de rede que tiveram nesse meio caminho, você vê que é de fato um problema generalizado a cada 30 dias. Então eu costumo comparar bastante a Solana com a Ada Cardano, tá? A Ada Cardano é praticamente o extremo oposto em relação à Solana, em relação à sua postura e datas de lançamento. Então, eu sei que por conta do Covid-19, né? Toda hora a TV Globular, a ciência diz que... É um bando de retardados ficar repetindo isso. Quando o cara não sabe argumentar com você, você fala um negócio, olha, mas eu vi um estudo que aponta isso, 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 ou então, ah, mas eu não acredito nisso, e nisso, e nisso, e daí o cara... Meu, eu não sei o que dizer, eu não sei o que dizer. O que eu digo? Já sei, a ciência diz que... E já era, tá ligado? A partir do momento de tudo que ele falar para gerir ciência, ele não está nem aí para o que você disse, não sabe argumentar mesmo, assume que não sabe e mete uma ciência diz que... Mas a Ada Cardano, ela comporta-se com movimentações oriundas, de fato, do método científico, né? Que é o método aí criado a partir da filosofia, né? É por isso que eu gosto de estudar filosofia, porque a filosofia é a criadora da ciência, para quem não sabe. Enfim, daí com isso, a Ada Cardano, ela tem uma postura assim, que acontece, olha, a gente quer implementar esse negócio aqui, daí o pessoal fica enchendo, sabe, ah, e quando que vai ser? Quando, 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 quando? Vai, fala, 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 tipo uma criança no banco de dados. Já chegamos, já chegamos, já chegamos. Minha filha recentemente começou a fazer isso, né? Ela tem três anos e pouco de idade, ela fica no carro às vezes... Ah, já chegamos? Não, filho, ainda não, falta. E agora, já chegamos? Né, enfim. E daí, em relação a Cardano, de tanto pessoal fazer isso, eles começaram a soltar estimativas de datas. Só que, como o pessoal da Cardano não tá nem aí pra área comercial, que do meu ponto de vista é um erro, mas eles não tão nem aí pra área comercial, eles vão lá e lançam uma estimativa, e vai chegando perto dessa estimativa, eles não conseguiram resolver o problema, dane-se, eles adiam e já era, tá ligado? Ah, o pessoal da Cardano, a da Cardano não tá nem aí pra... Nesse ponto de vista, né, o foco é a ciência aqui, né? Por isso que a da Cardano é um projeto excepcional, é um projeto baseado em questões científicas, mas só afunda, né? Por quê? Porque o pessoal não tá nem aí pra área comercial. Eu não tô falando que aqueles que são os representantes, os embaixadores, o Marcos, por exemplo, faziam um trabalho ruim. Não tô falando que são eles o problema. Tô falando da postura de algo que tá muito além deles, né? É o... Esqueci o nome do outro, só lembro do nome do Marcos também, mas enfim. Eu não tô falando que eles são um problema, né? A parte deles eles fazem. Só que a ideia, a postura epicentral da Solana, ela exclui total... Da Ada Cardano, ela exclui totalmente a visão comercial. Então, não deu pra cumprir uma estimativa? Dane-se, a gente adia. Se precisar de adiar 50 vezes, adia 50 vezes. Só que o que acontece com a Ativa? Né? O pessoal chegou a falar de rede zumbi, né? Criou uns apelidinhos aí pra ela e tudo mais. E a Solana já é o extremo oposto. Ó, tem data tal, vai sair coisa tal, sai. Ah, mas tá quebrada, mas vai sair. Vai, vai, tá tudo zoado. Pega e sai. Entende? Então, é uma postura extremamente oposta, né? E o ideal é você tá ali no meio termo. Você tentar atender aos anseios comerciais de uma aplicação, considerando-a parcialmente como empresa, mas fazendo um equilíbrio dentro daquilo que é possível se fazer cientificamente. E a Solana, ela não tem esse equilíbrio, né? Nem a Solana, nem a Ada Cardano. Daí, tem um projeto excepcional, que não tá nem aí pra área comercial, e tem um outro projeto que também é excepcional, que não tá nem aí pra área científica. Tem gente lá desenvolvendo? Tem. Tem muita gente competente? Tem. Todo mundo que eu conheci atrelado a Solana são pessoas que, em sua grande parte, entendem muito a respeito do projeto e do meio cripto comum todo, né? Pô, o Joaquim Folha é um cara sensacional. Ele manja pra caramba do projeto Solana. Quando ele veio no meu podcast, o cara me botou no chinelo, eu não entendi nada. Eu vi que eu não entendia nada de Solana ali. Foi ali que eu percebi. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a postura da Solana deveria ser diferente. E esse tipo de ação, essa forma com a qual ela trabalha, infelizmente, tá sendo prejudicial pra ela como um todo. porque, pô, toda hora tem um ataque de DDoS pra mim. Ó, do meu ponto de vista, eu que sou a pessoa mais leiga do mundo, e por favor, me corrija se eu estiver errado em relação a isso, tá? Por favor, me corrija. Mas essa história dela atacar o TPS lá em cima foi que ferrou tudo. Ferrou geral. É isso aí que atrapalhou todo o projeto, desde a hora que eles começaram com essa ideia de um TPS avassalador. Por quê? Porque não tem demanda no mercado cripto pra isso. Não tem demanda no mercado tradicional pra isso. Teria que a Visa e a Mastercard e o Paypal juntos, simultaneamente, adotarem a rede Solana de forma 100% pra ter uma demanda igual a essa que eles... Né? Então, cara, se não tem uma demanda no mercado, pra que você vai fazer isso, né? Você vai matar uma mosca? Você compra aquelas raquetezinhas que dá choquezinho, sabe? Você já usou isso aí? Eu tenho duas aqui em casa, né? Agora, você vai matar uma mosca, você não vai comprar um canhão. É o que a Solana fez. Só que tem que ter um canhão. Ela pôs o canhão lá, ela tem que enfrentar vários outros problemas, né? Toda hora essa história aí de ataque DDoS, que não. 99% das vezes não para a rede. Tá? Na maior parte... Na verdade, pouco menos, né? 90% das vezes, vai, por exemplo, não para a rede. Não atrapalha diretamente a rede. Mas, pô, cada notícia negativa que sai acaba prejudicando o preço, o holder. Isso desanima os investidores. Então, por conta disso, eu, Marcos, aqui, em toda a minha ação leiga, e eu quero ser corrigido por você. Eu tô falando besteira, coloca aqui nos pontos, por favor. Eu vou com toda a sinceridade do mundo, ler seu comentário, e mudar, ou até mesmo fazer retificação em outro vídeo, naquilo que eu estiver errado. Mas, olha, eu penso que não faz sentido esse TPS avassalador aí da Solana, e isso daí só serviu como uma estratégia de marketing para fazer a moeda se destacar. Ó, é o maior TPS de todo o mercado das criptos. Beleza, mas o que aconteceu? Centralizou em um ponto, né? Teve dificuldades aí, resolveu o chamado trilema, né? Então, do meu ponto de vista, a Solana tem um conceito fundamental, só que quem tá executando a coisa tá metendo um pouco os pés pelas mãos, né? Mas agora, eu sei que eu vou ser odiado por muita gente, mas, por favor, é... Coloca aí nos comentários o que que eu tô errando, tá? Eu sei, eu sei que tem muita gente que é tentada, eu vou colocar assim, vai estudar mais, né? Pior que eu estudo todo dia, de verdade, eu leio todo dia, eu pesquiso todo dia, e todo tempo que eu tenho livre, eu tô usando pra estudar alguma coisa, tá? Mas, né, eu sei que você quer que eu estude mais, mas é que eu não tenho mais tempo de estudar do que o tempo que eu estudo. Então, por favor, né, você vai comentar aí, se você xingar, eu vou apagar seu comentário, se você começar a falar um monte de groselha, eu também vou apagar, então não vai servir pra nada. Então, se for algo construtivo, eu deixo. É assim que funciona. Meu canal, minhas regras, tá bom? Então é isso, pessoal, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso, muito obrigado por ter assistido e até mais.